E a água boa para beber também vai passar a ser a principal arrecadação da Igreja Católica. Ontem o arcebispo de Olinda e Recife fez uma parceria com a FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Pernambuco, para ajudar os sertanejos que estão sofrendo com a pior seca dos últimos 30 anos. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco pediu ajuda à Igreja Católica. Representantes da FETAP foram recebidos pelo arcebispo de Olinda e Recife. O tema da conversa foram as dificuldades dos produtores e das famílias que vivem no sertão e enfrentam uma das piores secas dos últimos anos. 117 municípios de Pernambuco estão em estado de emergência. É um momento que tem que haver uma mobilização de toda a sociedade e é por isso que a Igreja, como sempre, foi grande parceira em momentos como esse. Mais uma vez a gente reafirma essa parceria e a busca pela inserção não só dos governos, cobrando, mas sobretudo da participação da sociedade. Não dá para esperar mais. Com a grave situação da seca, foi proposta uma parceria, uma campanha para arrecadar água potável. A Igreja Católica gostou da iniciativa. Vamos fazer de imediato uma coleta de água para ser enviada para lá. Também, durante a festa do Morro da Conceição, vamos ter coleta de alimentos em geral. Também vamos disponibilizar a Cáritas Regional para arrecadar fundos para direcionar também para situações de emergência. Água para quem tem sede. Para os produtores, a ajuda é fundamental e precisa chegar logo ao sertão. Está vindo várias doenças, porque a pessoa não tem água, não é bem tratada. A alternativa pode ser um alívio, porque as consequências da seca vão ficar por muito tempo. É uma prospecção de que, pelo menos, as famílias agricultoras vão levar entre 8 a 10 anos para recompor toda a matriz produtiva animal com essa seca severa que nós estamos vivenciando. A perda das sementes também é um grave problema que nós vamos sentir nos próximos anos para recuperar essa matriz produtiva das famílias agricultoras. É importante todo mundo participar dessa campanha para ajudar as pessoas que estão sofrendo com a falta de chuva no interior do Estado.